Olá amigos, boa tarde, estamos agora iniciando uma nova série, terminamos a anterior que chamou-se Espiritualidade, com o vídeo O Mistério do Cristo, e prometemos que faríamos outra. Então esta é a nova lista, que vai se chamar O Poder de Criar, e nós vamos ensinar a você como você pode criar. Há uma hierarquia de criadores, cada criador cria um ser que é criador, é essa a lei. E nós vamos provar isso a vocês, ensinando a vocês, como é que vocês, tendo sido criados por Javé, podem criar. Javé foi criado por Rechite, e foi nosso criador. Então, repetindo, cada criador cria uma criatura que tem o poder de criar. Esse é o assunto dessa série. Recupere o seu poder de criar que você perdeu, e seja dono do seu destino. Faça ele acontecer como você quiser. Vamos então agradecer a todos, e vamos direto ao assunto. Bem, nós vamos dizer a vocês, que vamos regredir até 40 mil anos atrás, chegando, portanto, na arte pré-histórica. Teremos que voltar até a arte pré-histórica. Está aqui, já mostrei-te várias vezes, do doutor André Arlomel, do Ariciclopédia O Mundo da Arte. Ele é diretor do Museu de Antropologia de Munique, e livraria Olímpio José Olímpio Editora, Editora de Especial e Cultura. O livro é da maior autoridade no assunto. Não pode ser discutido. É nele que nós vamos basear. É um dos livros que nós vamos basear. Então, aqui, ele vai dizer que o homem primitivo tinha o poder de criar. E nós, civilizados, perdemos esse poder. Que tal você recuperá-lo? É o nosso assunto. Então, chama-se pintura rupestre, a arte desse período, do homem primitivo pré-histórico. Ainda também se chama gravura rupestre. Termos, dados, as mais antigas representações artísticas conhecidas. Antigas, tão antigas, que são datadas do período paleolítico superior, 40 mil anos a.C. Mas aí são apenas mãos, são desenhos de arpões, arco e flecha. Não aparece figura animal, definida, humana. 40 mil a.C. Então, nós temos apenas uma mão esfumeada. Nós temos um arpão, um arco e flecha. E são gravadas em abrigos ou cavernas, nas paredes ou nos tetos. Agora, o que nos interessa é o seguinte. É que essas figuras são gravadas nas paredes e nos tetos. E nas paredes, a maioria delas é gravada a 6 metros de altura. Já disse isso aqui. Eu sou pintor. E eu sei como se faz na pintura mural. Que é numa parede. Seja numa parede, seja numa caverna. E eu não conseguiria desenhar, a não ser com a escada. Já falei isso pra vocês. Logicamente, esses homens de 40 mil anos atrás. Vindo mais para o próximo. Ou seja, 20 mil anos atrás. Agora sim. Agora vai aparecer animais. Agora vão aparecer animais. E aí... Tanto faz no doutor André Rômeo. Quanto faz na doutora Gina Pichel. Agora sim. Nós vamos ter as gravuras de animais. Belíssimas. Aqui, tá vendo? Cavalos. E touros. Pequenos animais aqui, ó. Aqui nós estamos num quadro célebre. Que eu tenho ele em grande. Aqui, deitado no céu, tem o xamã. Que é o líder da tribo. E aqui tem um bisão. Que é um animal. Que eles comiam. E aqui está um... Um... É um... Rinocerante de costas. Aqui está o bastão do xamã. Símbolo do seu poder. E aqui o bisão. Olha. Eles enfiaram uma flecha nos intestinos do bisão. E as tripas estão caindo. Isso é só um desenho. Só que eles acreditavam. Que se eles fizessem esse desenho. Isso aconteceria. Acreditavam. Ou realizavam. Esse vai ser o nosso problema. Aqui estão mais duas pinturas. Mas essa vai ser a mais discutida. Porque aqui ele está criando... É... Em estado de êxtase. E vocês podem fazer isso normalmente. Apenas relaxando. Apenas se ficando tranquilo. Não precisa incorporar. Como ele está incorporado. Não precisa. É desnecessário. Mas essa pintura. Essa daqui. Eu vou explorar demais. Olha outro cavalo magnífico. Que animal bonito. É incrível imaginar que o homem pré-histórico. Que Darwin diz que veio do macaco. Era capaz de criar imagens tão belas. Pinturas. Feitas com... Características tão perfeitas. Que a doutora Regina Pichel. Especialista em arte. Em crítica artística. Diz que até hoje. Não houve nenhuma história da arte. Que conseguisse reproduzir. Pelo menos. Com igualdade de expressão. Essas pinturas. Então. Eles tinham algo. Que nós... Que nos esconderam. Nos esconderam. Mas vamos deixar a dúvida. O texto diz. Eles acreditavam. Vou ler de novo. Arqueólogos e antropólogos. Datando e estudando peças extraídas e escavações. Conferem a este vestígio. Seu valor real. Como documentos históricos. Ou seja. Não há dúvida. Tanto na doutora Gina Pichel. Quanto na doutora Andrea Lommel. Não há mais dúvida. Na época que se achou. Havia dúvida. Duvidava-se de que fosse verdadeira. De que fosse real. Está vendo? Essa foi. Essa é do ano 40 mil. Essa mão esfumeada. É do ano 40 mil. Mas é uma besteira. É. Não é uma figura. É apenas a pessoa. Botou a mão. Depois soprou alguma coisa preta. Um pó preto. E a mão ficou. Gravada na pedra. Né. Porque. O pó preto não cobriu a mão. Isso não é a pintura ainda. É a primeira. 40 mil anos atrás. Mas a pintura vai evoluir. 20 mil anos atrás. Vai chegar isso aqui. Ou seja. De 40 mil. A 20 mil. Eles vão evoluir. Da mão esfumeada. Para essas figuras. Belíssimas. Que. Tem uma superioridade. Indizível. Nesse meio termo. Eles produzem coisas feias. Aqui nós temos um homem. Segurando um animal. Tirando ele de dentro de algo. Que parece uma grade. Parece que ele está preso dentro de uma grade. E dentro dessa grade. Então estaria o animal. E o homem. Aqui muito mal feito. Então. Não é ainda. O que nós queremos. Aqui eles não tinham ainda aprendido a técnica. Então. São necessários. Vão ser necessários. Vão ser necessários. 20 mil anos. Para eles chegarem à técnica. Aqui tem guerreiros em luta. Essa página aqui. Apresenta guerreiros em luta. Mas veja como é infantil o desenho. Está vendo? Veja como isso aqui é feio. Agora vamos mostrar. Depois de 20 mil anos. De treinamento. De aprendizado. Até onde eles chegaram. Chegaram a isso. Bom. Vamos continuar. De qualquer maneira. O que fica é. Arqueólogos e antropólogos. Datando e estudando essas peças. Depois de escavadas. Conferiram esses vestígios. O valor real. Considerando documentos históricos. Testemunhos verdadeiros. Da vida do homem em termos remoto. E de culturas distintas. Ou seja. São documentos. Quando se encontrou. Por acaso. Uma imagem de uma mulher. Apareceu uma imagem de uma mulher. E aí. Os. Estudiosos. Ficaram bolados. Por quê? Porque eles não esperavam. Encontrar. Uma imagem feminina. Do lado de bois. De cavalos. De visões. Encontraram essa imagem. Que está aqui. Uma imagem feminina. Eles acharam que era. Uma. Um símbolo. Da fertilidade. Da fertilidade. Ou seja. Que seria. Um amuleto. Chamaram-nas de Vênus. Errado. Errado. Há várias delas. Há várias delas. Vou mostrar na doutora Regina Pichel. A palavra Vênus. Foi atribuída. Erroneamente. E finalmente. Aqui nós temos. Um pintor. O nome dele não está aqui escrito. Vamos ver se eu encontro. Quirino. Que ele faz. De fato. Uma Vênus. Vênus. Aqui. É uma mulher bonita. Olha o corpo dela. Belíssimo. É uma Vênus. Agora vamos comparar com a pintura do. Da Vênus. De Düsseldorf. Não. Da Vênus. De Düsseldorf. Está aqui. Que coisa horrível. Então é claro que não eram Vênus. Eram deusas. Mas os idiotas. Os arqueólogos. Levaram muito tempo. Para chegar a essa conclusão. Chamaram de Vênus. Porque eram mulheres. Mas eram horríveis. Eram horríveis. Eram muito feias. Não podiam ser mais de Vênus. Porque Vênus é a deusa da beleza. Então. É. Aqui nós temos. É. A Vênus de Loussel. Olha lá. É a vela de vento. Vou colocar duas lado a lado. Essa é a Vênus de Vestonice. E essa é a Vênus de Loussel. Assim. Os idiotas. Pensavam. Mas. Não durou muito. Não durou muito. Para eles perceberem que. Não era. A imagem. De uma Vênus. Que esse pintor aqui. Chamada do Quirino. Esse velhinho. Aqui está pouco visível. Mas acho que dá para vocês verem. É. A imagem de uma mulher. Do corpo bonito. Lindo. O torso. De uma mulher. Que é. Copiando. E fez uma cópia. Da Vênus de Milo. Então. Isso seria uma Vênus. Mas. Isto aqui. Não. Isto não poderia ser uma Vênus. No entanto. Deu trabalho. Para os. Antropólogos. Chegaram à conclusão. De que. Não eram uma Vênus. Eram deusas. Pois. Tudo isso. Tinha como suporte. A crença. Em uma divindade criadora. A senhora dos animais. Em alguns lugares. Hoje. Tem um equivalente. Chamado. O senhor dos animais. Hoje. Entre os blocos Simones. Alguns. Alguns. Alguns tipos. Atrasados da Austrália. Ou. Da Patagônia. Então. Mas. Nessa época. Só havia imagens femininas. Não havia. Imagens masculinas. As imagens masculinas. Como nós mostramos. Eram feias. Essas também são feias. Mas. Essas tem um valor. Sobrenatural. São deusas. Então. Chegou-se a conclusão. Em contexto. Hoje. Quer seja. Pelo. Pelo. Doutor. André Lommel. Quer seja. Pelo. Doutor. Arina Pichel. Aqui. O nosso irmão. Trabalho da doutora Gina Pichel. Está escrito aqui. Gina Pichel. História Universal da Arte. Pintura. Escultura. Arquitetura. E Arte Decolativas. Aqui. Ela. Ela é crítica. Perita em crítica de arte. E. Do lado de cá. Já mostramos a vocês. O doutor. André Lommel. Uma autoridade. Indiscutível no assunto. Então. Os dois. São. Absolutamente. Concordes. No fato de que. Os antropólogos. Os arqueólogos. Cometeram a estupidez. De considerar aquelas imagens femininas. Como sendo. Vênus. Vamos dizer assim. Modelos de beleza. Quando na verdade. O nome que ela tinha. A senhora dos animais. Ou seja. Uma deusa. Porque o homem. Nessa época. Remota. Também se considerava um animal. Ainda não tinha se dissociado. Da natureza. Esse. É. O capítulo. Inicial. Terminamos aqui. Nós temos mais uma vez. As duas. Vênus. E vamos depois. Mostrar a vocês. Nos capítulos seguintes. Que. Não são venus. Coisa nenhuma. Se fossem. Seriam belas. Porque eles sabiam pintar. Bonito. Na verdade. Eram deusas. E olha. Não era por falta de conhecimento. Porque. Olha que coisa aqui. Eles pintam aqui. Um boi. E aqui. Por incrível que pareça. Em marfim. Um bisão. Com a sua faca de cozinha de aço. Você não será capaz de fazer. Em marfim. Essa imagem. A faca vai quebrar. A pergunta é. Com o que. Eles faziam. Portanto. A escultura de marfim. Aqui. O bisão está com a caída. Virada para cá. Mas. Isso é marfim. O osso mais duro que existe. O que é que eles usaram? Os. Darwinistas. Disseram. Objeto de pedra. E de osso. Com a sua faca de aço. De cozinha. Você não é capaz de fazer isso. E os estúpidos. Os Darwinistas. Diziam que. Eles conseguiam isso. Com as suas. Com seus instrumentos. De pedra. E de osso. Então. Essa é a nossa introdução. Vai durar. Apenas 20 minutos. Nós estamos aos 17. Mas. A nossa tentativa. É dizer a vocês que. O homem pré-histórico. Não é aquilo. O que o Darwinismo diz. Ele. Ele na verdade. Tinha algo. Que nós perdemos. E. Agora. Nós estamos. Convencidos. De que. É possível. Recuperar. O que era isso. O poder de criar. Eles criavam. Mas. Levaram um tempinho. Porque. Na imagem da mão. Esfumeada. Aquilo. Esfumeada. É fácil. É só pegar minha mão. Botar numa superfície. E. Soprar. Uma substância escura. Ou então. Desenhar com lápis. Os dedos. Quando eu tiro a mão. Fica a marca da mão. Isso há 40 mil anos atrás. Mas há 20 mil anos atrás. Eles conseguiam. Inexplicavelmente. Fazer. Em marfim. Ó. A cabeça do Luizão. Está virada para cá. É. Em marfim. Assim como também. Essa Vênus. É em marfim. E você. Com a sua faca de aço. De cozinha. Não consegue. Fazer a imagem. Essa de marfim. E é feia. Mas é feia. Porque eles queriam. Porque olha só. Aqui eles fazem um touro. Belíssimo. E o que não falta. O que é mais abundante. É exatamente isso. Imagens muito belas. De animais. Provando que eles. Tinham. Completo domínio. Aqui está em preto e branco. Mas. Aqui está em colorido. Não faltava-lhes. Portanto. A capacidade artística. Eles tinham uma intenção. E essa intenção. Era. Criar. A partir do pensamento. Por isso. Que os antropólogos. Se atrapalharam. Nossa intenção. Nessa série. É dizer. Que nós. Hoje. Recuperamos. Tudo isso. E através. Da alta magia. Baseado. Nos conhecimentos. Desses. Nossos. Antepassados. Superiores. Ao contrário do que Davi diz. Que não vieram do macaco. Foram criados por Deus. E só assim. Eles tinham esse poder. Deus criador. Criou o homem criador. No nosso caso. Javé. E o homem criador. Era capaz de criar. Do nada. Ele pensava. E. No campo. Lá fora. Estava dentro de uma caverna. Pensava. E. Os amigos dele. Gavava. Escreviam. Faziam o desenho. E lá fora. O animal aparecia do nada. Eles criavam. A partir do nada. É. Isto que nós vamos mostrar a vocês. E dizer. Como fazer. A partir do próximo capítulo. Este foi só o introdutório. Aos 20 minutos e 24 segundos. Terminamos esta introdução. E. Ficamos para o próximo. Segundo capítulo. Segundo vídeo. Tá. Até lá. Boa visualização.